Fala, galera! Professor Anderson Marlês, curso ACM na área pra você, pra tratarmos aqui de dois pontos muito importantes do seu edital da ESA, Escola de Sargento às Armas 2024, curso que vai te preparar para a prova do dia 15 de setembro. Então, teremos o curso aqui no YouTube. Aliás, estamos começando o nosso curso aqui, quando a gente já está tratando do edital da ESA. Daqui a pouco, nos próximos vídeos, teremos o início das disciplinas Matemática, Português, Literatura, Redação, História, Geografia e Inglês, pra você que está se preparando para o concurso da Escola de Sargento das Armas, que será aplicada, e a prova será aplicada, o Exame Intelectual, no dia 15 de setembro. Neste vídeo, vamos falar das partes que compõem a prova da ESA. Então, quais são as matérias que compõem a prova da ESA. E também, como se calcula a nota da prova da ESA. Vamos lá, então, pessoal. Vamos avançando aí no nosso curso da ESA. Então, tem o seguinte, pessoal, que o Exame Intelectual da ESA, ele acontecerá, o Exame Intelectual, no dia 15 de setembro de 2024. E o Exame Intelectual, ele é composto de cinco partes para a área geral. Então, na área geral você tem cinco partes, né? Então, são cinco disciplinas na área geral. E seis partes para a área Músico e Saúde. Por quê? Para Músico e Saúde, você vai fazer as mesmas partes que a área geral faz. Só que aí, também, para Músico e Saúde, existe a parte específica de Músico e a parte específica de Saúde. Cada uma das partes da prova da ESA vai de 0,000, Então, como três casas decimais, tá vendo? Até 10,000. Então, a pontuação da ESA vai até milésimos, galera. Vai até milésimos, beleza? E quais são essas partes da prova da ESA? Da escola de Sargento das Armas? Tá aí, pessoal. Essa escola que eu fui aluno, pessoal, fui aluno da ESA em 2005. Me formei terceiro sargento do Exército Brasileiro lá em 2005. Depois, fiquei cinco anos. Saí ali em 2010, eu fiz um concurso público. E depois, eu fiz um outro concurso público. E, atualmente, eu sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Tudo bem? Mas eu fui sargento do Exército aí. Passei pela ESA em 2005. Morei um ano lá em Três Corações. Na época, era um ano o curso. Pessoal, primeira parte, pessoal, primeira parte da prova da ESA é a prova de Matemática. Serão 14 questões objetivas, múltipla escolha, para a área geral. Sendo que serão 10 questões para quem vai fazer Músico e Saúde. A segunda parte da prova da ESA são as questões de Português. E aí são 14 questões objetivas, múltipla escolha, para a área geral. E serão 10 questões para quem vai fazer Músico e Saúde. A terceira parte da prova da ESA é a prova de História e Geografia do Brasil. Atenção! É História do Brasil e Geografia do Brasil. Não é do mundo. Não é História Geral, não é Geografia Geral. É História do Brasil. É Geografia do Brasil. Aqui no curso ACM você terá a preparação. Então você não precisa nem se preocupar com isso. É só assistir aqui no nosso canal do YouTube as aulas de Português, Matemática, História, Geografia, Inglês, Redação. É só assistir essas aulas e aí você já estará dentro do edital, dentro daquilo que é cobrado. Porque o nosso curso aqui é dentro daquilo que é cobrado. Então olha só, são 12 questões de História do Brasil e Geografia do Brasil para quem vai fazer a área geral. E aí são 6 questões de cada disciplina, ou seja, 6 questões de História e 6 questões de Geografia. Então quem vai fazer a área geral são 12 questões de História e Geografia. E aí dividido ao meio são 6 questões de História e 6 questões de Geografia. Já quem vai fazer para Músico e Saúde são 8 questões. Para quem vai fazer para Músico e Saúde são 8 questões. E aí são 4 questões de História e 4 questões de Geografia, para quem vai fazer Músico e Saúde. Então vamos lá. Área geral, quem vai fazer para a área geral, 12 questões de História e Geografia. 12, sendo 6 de História e 6 de Geografia. Quem vai fazer para Músico e Saúde são 8 questões ao todo, História e Geografia, sendo 4 de História e 4 de Geografia. Teremos também a quarta parte da prova da ESA, do Exame Intelectual da ESA. A quarta parte é a prova de inglês. Olha aqui o peso que tem o inglês. O inglês sozinho, ele possui 10 questões para todas as áreas. Então, pessoal, o inglês sozinho são 10 questões. É muito importante você se preparar em inglês. Teremos aula aqui no curso ACM, aulas de inglês para a ESA. O que mais, pessoal? O que mais? Pessoal, o nosso curso é todo aqui no YouTube, tá? É todo aqui no YouTube. Aproveite enquanto estamos aqui no YouTube. Curso completo para a ESA, tá? Daqui a pouco a gente vai estar na plataforma e você tem que pagar para assistir essas aulas. Quinta parte, pessoal, da prova da ESA, na quinta parte, é a parte de conhecimentos específicos. Para quem? Para a área de saúde, 12 questões de enfermagem. E a parte de música, teoria musical, para quem vai fazer músico, 12 questões objetivas. Então, galera, o pessoal que vai fazer saúde e também área musical, então música e saúde, haverá uma parte específica com 12 questões. Se for da área de músico, 12 questões de teoria musical. Se for da área de saúde, serão 12 questões de enfermagem lá, tá bem? E a última parte, a sexta parte da prova, é uma prova de português, é uma questão discursiva, ou seja, uma redação, pessoal. Uma redação, um texto dissertativo, argumentativo. A prova de redação terá caráter apenas eliminatório. Então, a prova de redação terá caráter eliminatório, não conta, não conta para a nota. A nota de redação não vai entrar no cômpito da sua média da ESA. Ou seja, a prova de redação, ela terá caráter apenas eliminatório. Ou seja, apto ou inapto. Você vai ver que você vai precisar tirar 5 na redação da ESA para você não ser reprovado, tá bem? E aí, essa nota, vamos supor, ah, tirei 6, professor. Essa nota 6 da redação não vai entrar na média final da ESA. Não vai entrar. Beleza? Tranquilo, o que mais? A nota, como que é a nota do exame intelectual da ESA, pessoal? A nota. A nota dos candidatos para a área geral, resultante da... Vamos calcular aqui para a área geral primeiro? Resultante da correção de cada parte. Então, cada parte, você vai corrigir cada parte, tá? Da prova com questões objetivas. Será expressa por valor numérico. Então, obviamente, é um número, né? É uma nota com aproximação de milésimos. Sim! Então, são 3 casas decimais. A aproximação de milésimos. São 3 casas decimais. E aí, como que você vai contar a nota de cada parte? Então, a nota da parte vai ser 10 vezes o número de acertos dividido pelo total de questões. Então, vamos supor, vamos supor, matemática. São 10, são 14 questões para a área geral, né? Vamos supor que você acertou 12 questões. Vamos supor, acertou 12 questões de matemática. Como que vai ser a sua nota da parte de matemática? Vai ser 10 vezes 12 dividido por 14. É assim que funciona. Vamos supor, história e geografia. São 12 questões. História e geografia. Vamos supor que você acertou 7. A sua nota será 10 vezes 7 dividido por 12. E assim sucessivamente, beleza? E aí temos NM. NM, nota de matemática. NQOP, nota das questões objetivas de português. NHGB, nota de história e geografia do Brasil. NI, é nota de inglês. Então, é assim que funciona. Então, pessoal, para a nota de área geral, o que você vai fazer? A nota final, a nota da classificação, vai ser NM, que é a nota de matemática, mais NQOP, que é a nota das questões objetivas de português, mais NHGB, que é a nota de história e geografia do Brasil, mais NI, que é a nota de inglês. Tudo isso dividido por 4. Então, veja, cada parte... Eu ensinei a calcular antes aqui. Cada parte, para calcular, cada parte é 10 vezes o número de acertos da parte dividido pelo total de questões daquela parte. Pode ser matemática, objetivo de português, história e geografia do Brasil, ou inglês. Beleza. Então, é 10 vezes o número de questões que você acertou dividido pelo total. Beleza. Pelo total de questões. Agora, a nota, aí a sua nota do concurso, veja que não entra nota de redação. A nota do concurso vai ser NM, que é a matemática, mais NQOP, que é questões objetivas de português, NHGB, história e geografia do Brasil, mais NI, nota de inglês. Soma tudo e divide por 4. Para a área de músico, o que você vai ter? A sua nota final vai ser por peso, vai ter peso. Então, vai ser 1 vezes nota de matemática, mais português, mais história e geografia, mais inglês. Soma, então, 1 vezes isso, mais 2 vezes a nota de teoria musical, tudo isso divide por 6. E a área de saúde, pessoal, como é que vai ser a nota? 1 vezes nota de matemática, mais nota das questões objetivas de português, mais nota de história e geografia do Brasil, mais nota de inglês. soma isso com 2 vezes a nota da parte de enfermagem. Soma tudo. Aí divide por 6 também, porque é uma média ponderada. Então, para músico e para saúde, é uma média ponderada, na qual o valor da parte específica tem um peso 2. Para a área geral, você soma todas as notas. Soma matemática, mais português, as questões objetivas de português, mais história e geografia do Brasil, mais a parte de inglês, soma tudo e divide por 4 na área geral. Beleza? Tranquilo, galera? Então, agora você já sabe quais são as matérias que vão cair no exame intelectual da ESA e sabe agora calcular a sua nota. Nós somos o curso ACM, galera. Estamos juntos rumo à ESA. Tchau, tchau. Fui.